Eu não planejei nada disto, o que eu sabia é que ia ligar a câmara e falar com vocês sobre este ano, sobre todos estes dias que fizeram o meu ano 2019 e portanto eu não vou fazer isto por ordem cronológica ou ordem alguma, vou falar daquilo que eu acho que me marcou mais, porque o que é certo é que vou falar do que me lembro e o que me lembro provavelmente foi aquilo que teve mais impacto este ano. Isto é complicado. Então, eu acho que posso dizer que comecei o ano da melhor forma, comecei o ano ao pé das pessoas que eu amo. Se eu no início do ano pensava que ia acontecer o que aconteceu, até agora, até o final do ano não. Honestamente foi um ano que passou muito rápido e isso assusta-me, o tempo de passar muito rápido assusta-me. Eu acho que o que teve mais impacto no meu ano foi provavelmente eu ter tido um bocado mais de liberdade por parte dos meus pais, no sentido em que tiveram mais confiança em mim, não sei se é bem isto que eu quero dizer, eu acho que eles também tiveram confiança em mim, mas acho que deram mais o braço a torcer este ano e penso que não se arrependeram, acho que correu tudo bem. Mais especificamente, porque deram-me a possibilidade de estar mais tempo com o meu namorado, porque, quem não sabe, eu e o meu namorado vivemos longe um do outro e é uma pessoa que me faz muita falta e que realmente me tem ajudado muito. E já namoro com ele há algum tempo e tem sido sempre muito difícil os meus pais derem a liberdade de poder ir ter com ele e estar mais tempo com ele. e saber que eu antes que tive meses sem o ver e que antes só o via para aí dois em dois ou três em três meses e agora tenho a sorte de poder vê-lo de mês em mês, dois em dois meses, assim, muito mais frequentemente. Eu sei que isto pode parecer muito estranho, mas uma das coisas que mais me assusta é andar de transportes públicos porque, opá, não sei, não é não ter muito jeito para isso, acho que é uma coisa que se aprende com a experiência, mas não preciso ainda de andar muito em transportes públicos, especialmente para longas distâncias, para o ano logo terei essa oportunidade quando estou à faculdade e estou muito grata também por ser mais um ano em que pôde passá-lo junto do meu namorado. Foi também este ano que eu me apercebi daquilo que eu queria fazer daqui para a frente. Estou a referir-me à faculdade porque eu tinha esta ideia já há muito tempo porque eu sou uma pessoa que pensa muito para a frente, se calhar esse é o meu problema, sofrer antecipadamente porque penso logo o que é que vai acontecer daqui a um ano, o que é que vai acontecer daqui a dois anos, daqui a dez anos, só vi que a pensar que daqui a dez anos eu vou ter vinte e sete anos e vai ser tudo muito diferente e provavelmente estarei a começar a minha família e tudo mais e isso assusta-me um bocado, mas vamos de chegar lá. Portanto, eu desde o meu sétimo e oitavo ano, que sempre tive na ideia que criei para um curso e que era aquilo que eu queria fazer, mas acontece que o ano passado, o ano passado e inícios deste ano, este ano tenho-me vindo a descobrir nesse sentido, eu percebi que se calhar não era bem isso que eu queria fazer e os meus planos mudaram todos e eu aí tive um momento um bocado pesado porque nós já temos tudo pensado e de repente somos obrigados a ter que mudar tudo outra vez porque pronto, depois de ter tudo pensado decidi fazer outra coisa, eu sei que é na falta acabar 2020 mas só pensar que daqui a nove meses já vou estar na faculdade se tudo correr bem, que esperemos que sim isso assusta-me um bocado e eu sentia que tinha que ter as coisas resolvidas comigo própria este ano e não estar mais a mentir-me a mim e aos meus pais e perceber realmente aquilo que eu queria e pronto, acho que isso foi talvez o que me marcou mais individualmente este ano foi realmente perceber o que é que eu poderia ser boa a fazer e no que é que eu me sentiria bem e confortável logo veremos, mas pronto, consegui acabar o ano com os meus pais e eu a aceitarmos que provavelmente é a coisa certa a fazer e provavelmente eu também irei fazer um vídeo sobre isto, sobre este assunto mas mais para a frente acho que agora vou falar de uma coisa que também quando penso em 2019 me veio muito à cabeça que foi o facto de eu não me sentir bem comigo própria, já há muitos anos que eu não me sentia bem comigo própria e com o meu corpo, estou a falar do meu corpo, isso afetava-me mentalmente, como é óbvio e isto é um assunto muito frágil para mim este ano eu decidi mudar, eu decidi tomar a posição e realmente fazer algo por mim porque eu acho essa história de quando o janeiro chegar, quando for dia 1 de janeiro quando bater a meia-noite do próximo ano nós vamos mudar, vamos ser pessoas totalmente diferentes isso para mim eu acho que isso é absurdo, porque acho que a mudança está em nós e somos nós que temos que ter a força de vontade para realmente mudar não podemos estar à espera, porque se estivermos à espera sempre do próximo ano então vamos estar sempre a adiar e nunca vamos realmente fazer o que queremos e vamos sentir-nos sempre mal connosco próprios, mas apoiar-nos na ideia de que temos o ano seguinte e eu acho que isso está errado e eu pensava muito assim há uns anos atrás e o facto de este ano eu ter percebido que eu precisava de mudar alguma coisa em mim e que só dependia de mim e da minha força de vontade estou a falar em termos de peso porque eu não me sentia bem comigo própria eu gosto de comer, eu gosto muito de comer, eu tenho prazer a comer eu deixei-me perder um bocado nisso e estive a tentar encontrar-me e infelizmente foi preciso bater no fundo para cair em mim, perceber que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar porque eu já não me estava a sentir bem, mesmo em termos de saúde não conseguia respirar bem estava acima do peso que devia e então no verão isto é um assunto mesmo complicado para mim porque isto já vem há muitos anos atrás, eu já tenho andado em muitas nutricionistas e muitas coisas assim eu não queria alongar muito este assunto agora porque eu queria fazer um vídeo só sobre isto quando eu realmente atingi os objetivos que eu pretendo estou num bom caminho, eu acho o meu pai falou comigo e nós percebemos que ele teve que me fazer ter um bocado de medo daquilo que podia acontecer porque no início do verão ele disse-me que se eu não mudasse por mim se eu não tivesse a força de vontade que ele sabia que eu conseguia ter que eu tinha que ser internada tinha que tomar medidas mais drásticas que já não me iriam dar esse livre-arbítrio de fazer essas coisas por mim que eu não estava a fazer e que achava que estava bem mas não estava e agora eu olho para trás e percebo que as coisas podiam ter sido de outra forma e já podia ter feito isto há muito mais tempo para trás o meu pai deu-me uma semana antes de fazer alguma coisa mais drástica e nessa semana eu perdi logo muito peso e eu percebi que realmente eu tinha que fazer por mim eu tinha que agir porque só dependia de mim isso é verdade, nós podemos ter muitas desculpas e eu tive desculpas durante muito tempo mas o que é certo é que quando eu comecei a perder peso eu senti-me muito melhor comigo mesma sentir-me melhor na minha pele, sentir-me melhor quando me vesti alguma coisa foi algo que realmente teve impacto no meu ano e na pessoa em que eu me fui tornando e que fui evoluindo este ano, fui construindo uma nova pessoa nesse sentido tenho perdido muito peso, já perdi quase 15kg desde que estou na nutricionista os meus pais puxaram por mim durante muito tempo e eu estava iludida de que isto qualquer dia ia ficar bem eu ia acordar um dia e ia acordar bem comigo mesma mas não, não é assim que funciona e eu tive que deixar-me disso e realmente fazer por mim, realmente puxar por mim mostrou-me que sou mais forte do que aquilo que eu penso sou mais forte do que a comida e qualquer outra coisa e a controlar-me, a saber os meus limites deu-me essa perspetiva e deu-me essa força para mudar isso eu tive a força de vontade e a coragem de olhar para mim e perceber que eu não estou bem e eu preciso mudar e se eu não mudar ninguém vai mudar por mim porque por muito que nós queremos ajudar alguém, nunca podemos ajudar quem não quer ser ajudado ainda tenho um longo caminho a percorrer mas agora sei o que é que eu quero para mim e sei o que é que é o melhor para mim portanto estou num bom caminho e sei que estou e estou confiante acho que a próxima coisa que hoje vou falar é que me marcou mais foi este ano em que, não foi desde o início do ano, mas para aí a metade do ano em que pessoas muito importantes, que eram muito importantes para mim e que realmente me marcaram muito nos anos anteriores saíram da minha vida não acho que seja uma questão de serem boas pessoas ou más pessoas ou que me faziam bem ou mal, eu não acho que seja assim nem acho que elas saíram ou eu as expulsei acho que simplesmente a vida encaminhou-se disso de o fazer acho que simplesmente a vida tratou de o fazer não sei o que é que vocês pensam mas eu acredito muito em destino e acredito que coisas melhores virão e eu só quero todo o bem do mundo para essas pessoas eu sinto que estou diferente e foi uma questão de muita adaptação e muita vontade de viver novas coisas fazer novas amizades, reformular o círculo de amizades, deixar entrar novas pessoas deixar que a vida tire algumas, mas eu acho que faz parte acho que cada vez mais nós vamos perdendo pessoas na nossa vida que seguem o caminho delas e nós seguimos o nosso e não precisa de ser necessariamente o fim pode ser que nos encontremos mais tarde mas acho que não vale a pena estar a agarrar-nos a momentos acho que há muitos momentos para viver ainda é um misto de sentimentos foi um ano intenso nesse sentido amizades e pessoas que foram para a faculdade é o ciclo da vida e nós temos que nos adaptar se não nos conseguíssemos adaptar não conseguíamos viver portanto com isto das amizades queria dizer que não sei se calhar sinto falta de algumas pessoas mas não vou estar agarrada a isso até sei lá quando nós devemos olhar sempre para a frente porque o passado já nos ensinou o que tinha a ensinar e já nos deu o que tinha a dar e agora é para a frente um novo ano e uma nova vida que não é bem assim as mudanças nós podemos fazê-las a qualquer altura do ano quando realmente queremos porque acho que é uma questão de querer e se nós queremos ser melhores pessoas se nós queremos mudar alguma coisa se nós queremos fazer por nós nós vamos fazer quando nós quisermos não é com uma passagem de ano não é com um dia deixar que a vida aconteça naturalmente e não forçar nada o que foi foi o que for para ser será e isto é muito clichê mas é assim nós estamos sempre em mudanças nós estamos constantemente em mudanças e por falar em mudanças outra coisa que provavelmente me ajudou muito este ano e isto pode ser um bocado fútil ou um bocado estranho para vocês mas o facto de eu ter mudado a minha cor de cabelo isto é muito estranho quando eu comecei a perder peso eu comecei também a pensar olhar para mim de outra forma e pintar o cabelo de preto fez-me sentir muito mais fez-me sentir diferente e pode parecer que não mas isto realmente muda uma pessoa quando nós mudamos alguma coisa em nós que não gostamos entrei para um novo projeto há quatro se quiserem saber mais sobre isso sigam a página do Instagram mas basicamente este projeto fez com que eu conhecesse pessoas novas e tivesse outra visão sobre alguns assuntos foi algo que também me fez mexer e me está a fazer mexer e para o ano me fará mexer também foi muito gratificante também há bocado falei-vos em faculdade e foi uma coisa que teve muito presente este ano eu não estou na faculdade ainda mas vou estar para o ano 2020 vai ser como costumamos dizer o nosso ano se eu decorrer bem vou acabar o 12º ano vou entrar para a faculdade vou ter a minha viagem de finalistas vou fazer os 18 anos vou tirar a carta vai ser um ano assim cheio vou para longe da minha família e pronto eu sou muito agarrada à minha família e sou mesmo é mesmo onde eu me sinto bem é o meu ninho pronto e saber que estou a crescer e de forma tão rápida está-me a assustar um bocado nesse sentido eu sou muito sentimental desculpem eu estou só a chorar saber que vou estar longe da minha família assusta-me saber que vou estar numa cidade nova assusta-me saber que vou conhecer pessoas novas assusta-me saber que vou-me afastar de algumas também me assusta e saber que vou tirar a carta pegar de um carro eu também me assusta vai ser mesmo uma questão de adaptação vai ser uma questão de eu perceber saber que vou ter que me desenrascar sozinha e que não vou ter a mamãe e o papá para me buscar à escola sempre que me apetece e não vou ter a comida feita sempre que me apetece mas eu acho que isso também vai ser bom acho que me vai fazer crescer muito espero que sim espero daqui a um ano estar aqui a falar com vocês e dizer-vos que realmente eu cresci muito e que me diverti muito e que estudei muito e que consegui atingir os meus objetivos acho que no início do ano meus maiores objetivos eram realmente perder peso conseguir manter a minha relação mesmo que à distância decidir realmente o que queria no meu futuro para a universidade e tudo mais e acho que nesse sentido estou resolvida eu acho que não tenho um melhor um melhor momento de 2019 acho que um melhor momento foi mesmo o ano em si e as mudanças que foram acontecendo ao longo dos dias e que nós nem nos apercebemos e que chegamos ao final do ano e percebemos que ok, aquilo mudou mas não foi uma coisa imediata foi mudando e é bom perceber isso não mudava nada porque penso que estou num bom sítio agora estou encaminhada portanto alguma coisa deve ser corrida bem o que é que eu vou deixar em 2019? vou deixar em 2019 a Joana que a Joana que pensava que não conseguia mudar as coisas por si a Joana de 17 anos também o passado o que foi foi em 2020 vou continuar a ser eu a fazer por mim e a amar os meus a tratar dos meus ser feliz acho que eu espero que sim vou fazer por isso pelo menos espero que o vosso 2019 tenha sido tão bom ou melhor que o meu e se não foi vocês vão ter muito tempo pela frente para ser melhor e para conseguir atingir todos os vossos objetivos espero que vocês tenham gostado da minha reflexão de 2019 espero que façam a vossa e pensem no que é que podiam ter feito melhor mas não se massacrem com isso pensem só porque acho que esse é o problema em nós massacrar-nos com o que poderíamos ter feito melhor só temos que melhorar e ser melhores pessoas daqui para a frente aproveitem os últimos dias que vos restam deste ano aproveitem os próximos anos e é isso um grande beijinho e não se esqueçam de subscrever o canal meter gosto neste vídeo e eu vou continuar aqui para o ano que vem e pronto um beijo